Opa! É nóis gente boa! Mais uma vez aí ó! Vamos que vamos aí na atividade, hein? Tô aqui no corre-corre aqui ó! Como eu sempre tô falando, a 120 por hora! A 120 por hora, passando uma aqui ó! Cortando a alta! Vamos que vamos moçada! Tô aqui muito empolgado mesmo! Tô indo agora conhecer aqui a primeira soldadora do canal! É gente boa! É, agora quero conhecer aqui a primeira soldadora do canal! Ela é seguidora do canal aí das antigas! Ela chegou em Portugal, motivada pelos vídeos aí! Vai virar agora uma soldadora! Ela tá aqui no curso de solda aqui do Sem Fim, aqui do Porto! Onde é que eu já falei com vocês aí também! Quem quiser vir fazer um cursozinho aqui no Sem Fim já sabe como é, né moçada? Eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo aí! Pra quem não sabe do que eu tô falando! Eu vou deixar no link dessa descrição desse vídeo! O vídeo anterior! Os dois últimos vídeos anterior que eu fiz aqui da Escola Sem Fim! Tem o professor e o parceiro Tiago! Gente boa demais! Dá super atenção pra vocês aí quando vocês estão fazendo o curso aí! E é isso aí moçada! Estou muito feliz mesmo! Tô doido pra chegar lá agora! Conhecer aí a nova soldadora do canal! Porque essa soldadora do canal aí vai servir de motivação pra muitas senhoras! É por isso que eu tô aqui ó! 120 por hora! O ponteiro tá lá! Ó o ponteiro! Nem mexe! Vamos que vamos! Eu estou aqui na estrada da circunvalação! Eu estou em sentido praia! Sentindo a praia! Mas vou virar à esquerda que eu vou no curso de solda Sem Fim! O pessoal pergunta... Ô Roberto! Como é que tá o mercado de solda aí? Gente boa! O mercado de solda é o seguinte! Muitos dão sorte, né? Faz o curso e já começa logo a trabalhar, né? Outros não dão a mesma sorte! Tem que continuar a procura, moçada! Tem que continuar a procura! O mercado é grande! Uns tem sorte, outros não tem! Isso vai depender de cada pessoa, tá entendendo? É igual o pessoal fala comigo! Se o Roberto... Se eu fizer o curso aí no Sem Fim aí, eles indicam... Gente boa! O professor Tiago, sempre quando tem algum contato, ele indica! Ele fala ó! Vai na empresa X! Vai na empresa tal! Ele manda sempre as informações que ele tem! Mas só o que acontece? Ele não consegue estar prometendo que vai indicar pra vocês a empresa! Mas o mercado de solda é muito grande! É só você se pesquisar! É no jornal! É na parte do Facebook! É... Entrar nos grupos! Em questão da solda é muita coisa, tá entendendo? Aí o pessoal... Ô Roberto! O que eu preciso fazer esse curso de solda aí no Sem Fim? Gente boa! É só chegar aqui! Pegar o número do contribuinte! Passaporte! Um comprovante de morado! Não precisa nem dar no seu nome! Vim cá fazer inscrição e começar a fazer o curso! Quanto é que é o curso, Roberto? É 900 euros, 200 horas! Já com certificado tudo incluído! E é isso, moçada! Aí, igual eu falo pro pessoal aí... Gente boa! Eu não tenho parceria com ninguém! Eu não tenho parceria aqui com o curso de solda do Sem Fim! Não tenho parceria lá com a CST da Maia! Não tenho parceria com ninguém, tá entendendo? Eu indico pra vocês porque eu sei que as pessoas que querem fazer o curso não sabem o endereço! É o que eu tô fazendo aqui agora! Vou mostrar pra vocês o endereço, vou explicar como fazer pra chegar! Eu dou dica pra vocês! Eu não tenho parceria! É tanto que quando vocês forem se inscrever, não precisa nem sequer falar que viu o vídeo, que foi eu que indiquei! Nada disso! Porque eu não tenho parceria! Não tá envolvendo dinheiro aqui com nada! Deixa eu dar uma paradinha pra mostrar pra vocês aqui! Uma questão aqui, ó! Pra quem quiser se localizar! É o seguinte, moçada! Pra quem quiser se localizar! Aqui é o Norte Shopping! É um dos maiores shoppings aqui da região do Porto! É o Norte Shopping! Aqui é a estrada exterior de circunvalação! Quem subir direto vai dar no Hospital do São João! Hospital do São João vai para a Eosa, vai para o Parque Nascente! Quem descer aqui, ó! Vai dar para as praias! Vai descer circunvalação! Que a circunvalação continua nessa mão! Vai dar sentido praia! Que é a praia de Matosinhos! Entendeu? Quem for descendo aqui! E o curso de solda tá logo aqui atrás, ó! Logo atrás dessa loja aqui! Que é o curso de solda sem fim! Eu também já fiz vários vídeos pra vocês aí! Indicando pra vocês aí outro curso de solda! Que é o curso de solda da CST da Maia! E em Gaia tem outro curso de solda! No país inteiro, gente! É só vocês pesquisar! Centro de formação para soldadores! Tem no país inteiro! É só pesquisar, entendeu? Eu tô dando dica pra esse aqui! Porque eu moro aqui perto! Eu tô no porto! Então eu dou dica desse aqui pra vocês! Que tá aqui perto! Mas se vocês pesquisarem! Tem dezenas de centros de curso de formação para soldadores! Entendeu, moçada? Vamos que vamos! O pessoal pergunta! Ô Roberto! Você postou um vídeo aí esses dias de soldadura aí! E tirou o vídeo do canal! Por que você fez isso? É que o rapaz que eu fiz o vídeo com ele! É... Pediu que eu tirasse o vídeo! E... Por motivos pessoais deles! Ele pediu que eu tirasse o vídeo! Eu fui e tirei o vídeo! Eu respeito as pessoas! A pessoa faz vídeo comigo! Se pedir pra tirar o vídeo! Eu tiro o vídeo! Porque... É... O vídeo pra mim é igual a informação que eu tô passando! Então... Ele falou que não era pra deixar! Eu não deixei! Foi por isso! Tá entendendo, moçada? E eu indico pra vocês aí! É... Pra vocês soldadores! Que chegarem! É o seguinte! Como é que funciona o mercado? Eu vou explicar pra vocês aqui! Mais ou menos aqui! Como é que funciona o mercado! Em questão de soldador que vai chegando! Vai vendo o caminho, moçada! Vai vendo o caminho aqui! Que vocês vão fazer, hein! O soldador que chegar! Se ele for soldador! Se ele não tiver feito curso no Brasil! Ele vai chegar! Vai fazer a inscrição numa empresa! E... E... Ele vai fazer a inscrição na empresa! E vai fazer um teste! Se ele passar no teste! Tem empresa que não vai te exigir o certificado! Eu tô falando já de experiência! Convivendo com... Com dezenas de soldadores aqui! E eles vão me contando as experiências! E eu vou passando pra vocês! Tá entendendo? Como é que funciona o negócio! Eu já não sabia que era assim! Agora que eu tô percebendo como é que funciona! O negócio aqui na área da soldadura! Em questão dos trabalhos! Esse tipo de coisa! É... Eu já cheguei aqui agora no curso de solda sem fim! Que é aqui à esquerda aí! Atrás dessa carretona aqui! É o curso de solda sem fim! Eu vou dar uma paradinha aqui! Que já vou entrar lá pra dentro! Vou parar aqui em frente aqui! Pra mostrar pra vocês aí a escola! Então gente boa! O soldador que chegou! Que já for profissional! Que já for soldador mesmo! Ele pode chegar e fazer um teste na empresa! Se ele passar no teste da empresa! A empresa já contrata ele imediatamente! Já contrata ele imediatamente! Vou dar uma entradinha lá no curso! Olha aí Essa aqui é a escola de solda sem fim Eu vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês verem o outro vídeo que eu tenho anterior Entendeu moçada Então funciona assim gente boa Quem chegar e já for soldador Tem que procurar aí um contato com os amigos Procurar aí informação aí com Com o pessoal que já trabalha na área da solda Pra pegar mais informação Pra ver se consegue também que esses amigos Te indicam pra essa empresa Aí vocês conseguem entrar sem ter o contrato Sem ter o certificado Porque eles querem, às vezes não querem nem saber Do papel de certificado Eles querem saber se você é um bom soldador E se você precisar de Fazer uma certificação Se a empresa exigir mesmo o certificado Gente boa, o que eu vou indicar pra vocês Ou vocês podem ir lá Na CST da Maia, que eu faço o vídeo pra vocês aí Ir lá fazer Eles cobram a hora Você vai fazer lá Você vai comprar o tanto de hora Que você achar que fica bom E vai pagar o certificado Custa 300 e poucos euros E vai fazer a certificação com eles Ou você pode vir aqui no Sem Fim também Que é aqui E fazer a certificação com eles aqui Ou em qualquer parte do país Que vocês estiverem É independente Entendeu gente boa É independente Então a dica é essa Tem muitos soldadores Que faz o curso E não consegue arrumar trabalho imediato Então isso é tudo É questão de contato Você se tendo contato Falando com um Com o outro E desejo boa sorte Pra todo soldador novo Que chegar na atividade aí Vou dar um pulinho lá Aqui ó O curso de soldação sem fim É esse espaço todo Eu vou lá agora Pra nós conhecer lá A futura soldadora aí Tô muito empolgado aí Pra gente ver um pouco aí Sobre a questão De uma senhora ser soldadora Porque Pra cair um pouco aí O preconceito aí O preconceito Que muitas mulheres perguntam Ô Roberto Eu nunca vi uma soldadora tal Então agora Você já vai acompanhar agora Da agora pra frente Esta soldadora Que eu vou conhecer ela ali agora Ela vai fazer o curso Ela vai sair daqui Vai começar a trabalhar Vou na empresa Que ela vai trabalhar E vou acompanhar ela Pra mostrar pra várias senhoras Que dá sim Pra uma senhora Fazer o curso de solda E vir Por rala rala Junto com a gente aí Vamos que vamos Vou lá dentro Pedir autorização Pra eu poder Fazer lá Uma filmagem com o pessoal Vamos lá moçada Gente boa Peguei carta verde Aqui pra nós poder Entrar aqui no curso De solda sem fim Aqui é a entrada principal né Aqui essa parte Aqui é a entrada da oficina Como pode ver Tem todas essas informações aí Como vocês podem ver Vou deixar no link Da descrição do vídeo aí também Tudo que vocês querem saber Sobre essa escola De solda sem fim Pra quem quiser Ser o próximo soldador Já vou entrar lá pra dentro Já Como vocês podem ver aqui É os maquinários aí Pro pessoal aprender Aqui o pessoal chega aqui Desde adolescente Aqui Desde os Os 14 anos E Sai daqui já formado Como soldador Técnico aí E montagem de máquina Industrial Tudo em geral Vamos que vamos Cumprimentar o professor aí E já entrar pra sala de aula Aqui é a sala de aula de solda Já vou cumprimentar o formador ali E aí Thiagão Como é que tá as coisas Tranquilo? É nós aí Vamos lá Falou Ô parceiro Boa tarde Como é que tá as coisas? Vamos que vamos Natan do Recife Natan Ô Natan Você tá no corre-corre aí Natan? Ô no corre-corre É nós Como é o 400 por hora 120 120 por hora Ô Natan O que que você tá fazendo? Qual a posição que você tá fazendo aí? Você tá no eletrodo? Sincera É eletrodo ainda A gente tá Mas ainda não peguei O nome das posições exato Entendeu? Acho que eu tô fazendo Ascendente né Ascendente É com eletrodo né Quer mandar algum alô lá pra familiar Algum abraço pros amigos aí? Um alô pra patroa Que a gente assiste muito teus vídeos aí Se for postar hoje à noite Ela vai dar uma conferida lá E vai gostar bastante De ter visto aqui Você vir fazer a visita pra nós É nós Natan Vamos que vamos Falou Um abraço Vamos que vamos E aí parceiro Beleza? Como é que tá? Tranquilidade total? Suave É nós aí Tuado Você tá começando aí No corre-corre aí Na solda aí né? Começando agora Eu já fiz um curso no Brasil Mas pra trabalhar aqui na Europa Tem que ter o curso daqui né? Exato Então Pelos seus vídeos Eu acabei caindo aqui Muito obrigado Ah você veio através do vídeo? Oh parabéns Próximo soldador na atividade Tô tentando né Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Isso aí Quer mandar algum alô aí pro pessoal Família lá De onde você é lá do Brasil? Ah vários pessoal do São Paulo Toda a galera lá Minha família Tamo junto Tamo junto Boa sorte hein soldador Vamos que vamos É isso aí Falou Isso aí Vamos lá moçada Tem aqui mais um soldador Aqui aprendendo Aqui Aprendendo ou ele tá fazendo Essa posição vertical Aqui não tá aprendendo não Você já é soldador né? Já sou mais ou menos Já tirei dois certificados Estou aqui a tirar a outra Vai tirar a outra aí? Você já é soldador já? Já tenho dois certificados Ainda não sou soldador Ah é isso aí E eu tô a trabalhar Não é na vertical Esta posição Esta posição é Vertical Horizontal Não há problema Essa posição que você tá fazendo aí É como se fosse Na vertical ascendente Mas é uma posição ao lado Não é horizontal É diagonal Diagonal né Diagonal É isso aí soldador Sucesso pra você aí Um abraço Vamos lá Falou E aí soldador Temos aqui um soldador Que direto de Recife Beleza fi Como é que tá as coisas? Tamo junto aí Como é que tá aí o Corre Corre Tamo aqui fazendo um curso aqui No Hzinho Pra entrar no mercado né amigo É o próximo soldador do Recife Quer mandar um alô lá Pro seu familiar Amigo lá do Brasil lá? Ah quero sim Mandar um alô pra minha mãe Meu sogro José Carlos Minha sogra Eunice Minha irmã Toda a família lá E os amigos também Forte abraço pra todos Valeu Roberto Falou fi Bom trabalho aí Bom trabalho aí Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma voltinha aqui gente Aqui é muito soldador Na atividade aqui Muito soldador mesmo E aí soldador Tranquilo? É nó na atividade aí Tá fazendo aí uma posição Ascendente aí né Agora tô arranjando a minha peça Tá arrumando a sua peça aí? É Depois passar a chuva até Tá iniciando o curso Mas você é de onde? Eu sou de Vila Nova de Gaia Igreja Vila Nova de Gaia Exato Porque o Thiago falou assim Que agora começou É o terceiro dia não é? É o terceiro dia Nunca tinha feito nada Mas estou a gostar É fixe É isso aí soldador Vamos lá hein Vamos lá Vamos lá Tá cheio de soldador aqui moçada Cheio de soldador hein Olha aí ó Mais um soldador aí na área aí ó E aí parceiro? Tranquilo? Beleza mesmo? Dá uma pincelada do Brasil Recife Recife? É isso Pô tem dois do Recife aqui Tem um outro colega do Recife ali Quer mandar algum alô lá pessoal do Recife Familiar alguma coisa? Aí galera Tamo junto aí Tamo aqui estudando Pra ver se a coisa anda Virou um soldador aí né É isso É nó na atividade Vamos lá Boa sorte Falou soldador Cheguei aqui agora assim ó Até que enfim cheguei aqui Na seguidora do canal aí A primeira soldadora do canal hein É nó na atividade Boa tarde Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde Deixa eu te apresentar o pessoal do canal aqui Qual que é o seu nome? Eduarda Gente boa A Eduarda aqui ó É seguidora do canal das antigas Ela nem imaginava de virar uma soldadora De repente Ela que virou uma soldadora Vai virar uma soldadora Parabéns pra você É que vai ser um exemplo Pra todas as senhoras Que quiserem fazer o curso Tá entendendo? É esse curso que você tá fazendo É um de 200 horas Não é? 200 horas Você vai pagar 900 euros Não é? 900 euros E vai fazer multiprocesso né? Que é Você vai fazer Tá começando o eletrodo Vai passar por Mig Mag E se você quiser fazer Aprender um pouco na TIG Você vai aprender um pouco na TIG É mas meu foco maior É lá Meu foco maior vai ser na semi-automática Seu foco maior é na semi-automática né? Quer mandar algum alô lá Pra algum familiar do Brasil lá? Alguma coisa? Um alô pro pessoal de Nanu Que é minha terra natal E quer mandar só uma mensagem Aqui positiva pra senhoras O que você tá achando do início Só pra tentar motivar Alguma senhora também A fazer o curso Que seja aqui no Brasil Em qualquer lugar que elas estiverem Olha Vai ter preconceito Desde o início Até o fim Até o momento de Não passei por isso ainda Mas eu imagino que Na hora de arrumar emprego na área Que vai Ter muita dificuldade né? Por ser mulher e tal Mas Vence aí Que vai foco Que dá tudo certo E o importante É a qualidade do trabalho Não o sexo O gênero da pessoa Exatamente Olha Eu tô aqui já Aqui motivado Aqui vendo você Iniciar aí Eu quero ver aqui Você fazendo um cordãozinho Pra gente mostrar o pessoal do canal aí Quero mostrar Vou ficar caladinho aqui Só mostrando o seu trabalho Peraí que eu vou pedir Pode ir arrumando aí Que eu vou pedir o professor Um óculos ali Vou pedir um óculos ali Só um minutinho Já volto Vamos lá Eduardo A solda é toda sua Isso aí moçada A Eduarda na atividade aí Só fazendo o cordãozinho dela Ela tá fazendo aí Ela tá fazendo um cordãozinho Com eletro Que é o eletrudo É isso aí Eduarda Vamos ver o cordãozinho Que você fez aí Aí moçada O cordãozinho Olha Parabéns Eduarda Já tá aí Pode tirar as escórias Pode tirar as escórias Não quero atrapalhar não O processo que ela tá fazendo aí Gente boa Tá tirando as escórias Entendeu É isso aí Ô Eduarda É o seguinte Não vou atrapalhar o seu trabalho não Entendeu Não vou atrapalhar o seu trabalho não Parabéns aí Pela sua dedicação aí Na soldadora aí Como se diz o pessoal Vamos que vamos Obrigado aí por você Se inscrever no canal E agora tá aqui Também sendo motivada A virar uma soldadora Entendeu É isso aí Quer mandar mais algum alô Pra alguém Pode dar vontade Uma alôzão mesmo Pessoal do Brasil Se falta de lá Saudade É isso aí É isso aí Então vamos que vamos É isso aí gente boa Vou parar de chatear o pessoal aqui E é isso aí Vim cá mesmo Só pra mostrar um pouquinho Pra vocês aí Em questão do trabalho aí Da rapaziada E na área da solda aí Fui Vou deixar no link Da descrição do vídeo aqui O vídeo anterior Que eu fiz Vamos que vamos Só tem moleque profissional Não respeito Não respeito Tchau 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 E aí